Aí o coé, galera, é... Vou dar uma hora pra fulano no tal vídeo. Ih, vai dar! Ih, vai dar! Ah! Pô, coé, rapaziada. Pô, coé, mano. É só assim, mano. É só assim. Porra, o BBB tá muito ruim. Tão tirando leite de pedra. Tira o quê? Tira o quê? Pô, pelo amor de Deus. Sim, cara. Faço isso em live, sim, cara. É igualzinho, mano. Galera, vou dar um tempo de live aí. Não tô bem de cabeça, não. Hum, vai dar! Sim, cara. É igualzinho. Sim, galera. É a mesma coisa. Eu fico dando em cima da mulher de você aí no Instagram. Pô, acorda, mano. O cara é maluco, mano. É, e aqui eu já encontrei, olha só. Pô, calma aí. O cara é maluco, tá? Eu já fiz arqueologia também, né? Junto com a faculdade de biologia. E eu sei do que eu estou falando, pessoal. Esse fóssil aqui deve ser de algum animal ali, né? Um dinossauro, alguma coisa assim. Nesse lugar que eu estou... É, tá bom. Totalmente remoto e é fora do Brasil, tá? Eu vou admitir que estou com pouco de medo. Esse cabelo dele. Olha o que que nasceu dentro dele. Outra coisa, se você encontrar isso em casa, não faz o que eu estou fazendo. Encostar ou chegar perto. Isso pode ter radiação, tá? Que merda, mano. Olha só, pessoal. Nasceu um capim ali dentro. Isso é muito preocupante. Pode ser algo perigoso. Tá? Esses fósseis de dinossauro... Chupa o bico do meu peito E mete com vontade... Pfff. Eu já encontrei uns 10, tá? Não é a primeira vez que eu encontro. Eu sei do que falo, tá? Tenho experiência. Não só como biologia, como arqueologia. Já havia dito isso pra vocês, né? Mas eu acho que eu vou caçar alguma coisa pra comer agora, tá? Que eu já estou com fome. É um barulho de moto, cara. Pessoal, pela minha sorte, eu acho que eu achei feijão selvagem. Calma aí, velho. Olha aqui. Pô, mano, come isso não, velho. Come isso não, mano. Esse feijão aqui, ele só é encontrado pro lado da Polinésia. Francesa, tá? E pelas regiões do... Pô, esse cara vai morrer em vídeo, mano. Então, se você não tiver conhecimento... Puta que par... Você não coma isso daqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Não, mano. Puta, cara. Esse cara vai morrer em vídeo. Eu sei que isso daqui é comestível, tá? Puta biela. Mas não coma isso daqui se você deixar na sua casa. Só biólogos podem comer, porque eu tenho conhecimento, tá? Se você come, você se sente bem. Dá energias. Pessoal, vou pegar dois galhos. E esse tronco aqui. Lá ele. E vou ver o que sai. Depois de duas horas tentando acender o fogo, eu não consegui, pessoal. E realmente, por eu não estar no Brasil, eu acho que não vou conseguir passar desse desafio. E acho que dessa vez, eu vou ser obrigado a desistir. De novo. Todo vídeo ele desiste. Então, pessoal. O lugar que eu não me desiste, eu passei. E algo que me preocupa muito é isso daqui, ó. Ih, rapaz. As nuvens de chuva. Pois se chover aqui, eu posso me dar muito mal. Valeu, camarada. Gabriel Jesus. Cara, tem muito mato lá em Magê, né, mano? Eu não daria conta disso, cara. O que que eu faço nessa mata? Já estou com fome. E acho que estou com febre também. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Vou tentar fazer alguma... Algum fogo, né, pessoal? Algum sinal de fogo. Caralho, mano. Os caras são muito à toa, mano. Largados na baixada. Hora da comida, né? Essa hora é a hora do papá. Vira homem. Essa ponte aqui deve ter quanto de altura, cara? 50 metros de altura. Vamos, rodão. Você já pulou daqui, cara? Ih, pular daqui tu morre na hora. Então, pessoal. Olha só que lugar totalmente selvagem, olha. Olha essa ponte que estamos. É selvagem mesmo, aqui. Ó. Ó, olha a Tauba. Tauba. Deixa eu fazer o barulho pra mim, pra galera ouvir. É, pessoal. Aí é foda, mano. Pessoal, aqui não é um lugar pra você brincar, tá? Ponte selvagem é sacanagem. É indicado pra pessoas que conhecem, né, malvadão? É, malvadão. Pessoas que sabem lidar com sobrevivência. A gente gravava, né, episódio de sobrevivência. A gente sabe o que está fazendo. A gente é experiente nessas coisas. E, malvadão, você é acostumado a andar em locais. em locais hostil, assim? Ó, tá caindo essa ponte. Ó, como é que ela balança. Ó. Malvadão, não brinca não, rapaz. Bora ver se você quer ver hoje. Então, pessoal. Pessoal, vai. A sobrevivência aqui é tão... Tu vai mesmo em agosto? Que agosto, mano? Pra onde, rapaz? Tá doido? Quão perigosa quanto... Agosto, pra onde? É, ficar na linha de... Pra Europa? Eu falei isso? Não sei, mano. Falei? Tem que ver, mano. Porque eu vou gravar... Eu vou gravar algumas coisas aí. E as coisas vão no ar em agosto. Eu queria estar no Brasil pra ver a cara de vocês me vendo. Um trem. Tá? É um lugar totalmente hostil e com bastante mata. Ó. Tá rico? Tô nada. Dá pra passar com a moto aqui. É o quê? Dá pra passar de moto aqui. Não, mas vai dar não é bom, não, cara. Também se tu cai, também tu vai ter em cima da... Pô, valeu, Renanzinho. Tamo junto, mano. Pessoal, a gente tá mais ou menos aqui há... Dois a três meses aqui hospedados, né? Calma aí, cara. A Donai morreu? O problema é que quanto mais vocês crescem, mais vocês ficam com o rabo preso. Caso eu era no início, eu segui o cara. Era completamente diferente. Hoje eu tava mais pra caralho. Pra falar. E tá indo pro mesmo caminho. Não assiste. Vai ver outro. Vai ver o Mucalol, o Longe Me Place. Vai pro outro lado, cara. Isso aqui é o quê, cara? Que aparece uma mulher gorda e eu falo, olha lá a baleia. Aí aparece alguém, olha lá o viado. Olha lá o preto. Tu quer isso? Pô, então sai, irmão. Desculpa. Porque eu nunca falei isso. Vocês tão viajando, irmão. Porra. Não é possível, mano. Nesse lugar totalmente hostil. Porra. Tá marolando. E curte esse vídeo aí, tá? Se inscreve aí no nosso canal. E fique por dentro aí de nossas aventuras selvagens, pessoal. A gente é biólogo, tá? Ficou dentro lá, ele. Ficou dentro dele lá. Malvadão, está cheio de maldade. Malvadão, aqui é mato. Aqui você não pode ficar com essas maldades, cara. Pessoal, é o quê, Malvadão? O pessoal de casa tem maldade. Tem maldade? Tem. Deixa eles. Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal aí, tá? Deixa seu like. Cara, você é muito idiota, mano. É isso. Abertura